O ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Marcos Antônio Amaro, compareceu hoje à Comissão de Segurança Pública da Câmara. Amaro foi convocado pelos deputados para prestar esclarecimentos sobre as imagens da invasão ao Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Os vídeos mostram servidores do GSI, incluindo o ex-chefe da pasta, General G. Dias, guiando manifestantes. No depoimento, General Amaro negou facilitações para as invasões. Não cabia, num primeiro momento, como mentalidade da segurança presidencial, é retomar o controle do Palácio do Planalto. E, num primeiro momento, para retomar o controle, deveria-se expulsar os manifestantes, até um determinado momento, tendo em vista os efetivos disponíveis à mão. E, num segundo momento, com a chegada de reforços do próprio Comando Militar do Planalto, posteriormente da Polícia Militar do Distrito Federal, se possibilitou a contenção dos manifestantes, já no segundo piso, e cerca de 182 manifestantes foram presos lá no interior do Palácio do Planalto. Ana, o general Amaro informou que uma sindicância está em andamento no GSI para investigar a conduta dos servidores durante a invasão ao Palácio do Planalto, em 8 de janeiro. Mas eles estão presos, Paula? Não tem lugar no inquérito para eles. Não, não estão presos. Por que eles não estão presos, como o Anderson Torres? Prende e depois investiga. Não é assim agora o caminho da nossa justiça no Brasil? Prende primeiro? Houve leniência? Tem gente que, um lado, fala que houve leniência, que houve complacência, que autorizaram a entrada. Então, o general fala, não, havia uma operação para expulsar. Expulsar, mas...